fala galera seja muito bem vindos a mais um vídeo de caixinhos games que está falando com vocês é ronaldão galera e hoje vamos conversar sobre a otta que teve agora o nome que eles dão para a atualização de um pet de balanceamento que eles dão está como programado todas as quinta-feiras eles vão dar a fazer esse mini pet né de em torno de três a quatro cartas serem bufadas ou nerfadas na outra né porque não sabe que chama outra é onde é uma atualização que eles usam exatamente para poder mexer em pequenas coisas dentro das cartas do jogo para fazer um balanceamento nelas no caso estava bastante na expectativa do que havia essa quinta-feira então a gente vai trazer para vocês comentar também sobre as cartas é muito importante comentar sobre as cartas porque elas essas mudanças elas mexem significativamente com o meta game também com a força do seu deck que você estava utilizando então teve alguns desafios eu não imaginava não esperava ver esses neves eu pra mim o meta game estava saudável eu estava gostando das coisas da maneira que estava se desenrolando para ele resolver algumas coisas que vai bagunçar o meta game vai mexer com o enrate dos decks e mexendo com o enrate dos decks alguns decks vão subir com os decks vão descer que é o natural e padrão de card game lembrando que no score oficial deles possivelmente no blog amanhã já saia a em português para vocês darem uma olhada também lembrando que também lá na atualização a do pet também temos a justificativa dos desenvolvedores eu falar aqui por cima mas também tem a justificativa dos desenvolvedores para esses é principalmente esses neves esses neves que foram mexidos em algumas cartas então eles também comentam lá lembrando que é importante você saber como é que está o meta game então tem um vídeo de meta game no vídeo passado então é importante porque essas mudanças elas visam também dá uma reestruturação e uma mexida no meta game galera a primeira carta que foi enifada eu tô aqui na minha coleção foi o lizard ele foi enifada bruscamente na minha opinião atualmente ele perde quatro de poder se caso o oponente tiver outra quatro cartas naquela localidade as vezes o jogo se estende bastante e você acaba perdendo né até um drop 2 com um de poder se o cara conseguir fazer isso acaba sendo meio que ruim então se você pegar uma matchup que o cara costuma usar muita a cartas numa localidade como o Thanos como o patriota você vai perder o valor do lizard O lizard ele já foi usado durante muito tempo como uma carta para poder você conseguir prioridade no ele game porém ele não é só uma prioridade no ele game né quando passa a willy mid game do jogo ele também acaba sendo uma carta que soma poder então o oponente que ele tem essa opção de deixar ele um de poder eu achei bem pesado a justificativa deles foi que infelizmente a ele estava sendo utilizado em muitos decks lembrando que seja um padrão que ocorreu com outras cartas a angela foi inefada nesse padrão na época ela falava ele falar que a angela estava sendo utilizado em muitos decks fortes no meta game eles resolveram nefar ela tirando um de poder dela e o lizard aconteceu a mesma coisa e o sunspot também aconteceu a mesma coisa quando ele foi inefado recentemente de que a galera estava usando o sunspot de maneira mais efetiva eu não gosto desse tipo de approach tá ligado ser bem sincero porque eu acredito que mesmo que você tenha essa taxa de vitórias dessa carta em vários decks eu acredito que uma carta só vai substituindo a outra então por exemplo o lizard durante um bom tempo o lizard eu concordo que é o melhor drop 2 do jogo mas o scorpion também já chegou a configurar um bom a drop 2 do jogo que a galera vai fazer vai deixar de usar lizard para usar o scorpion então o que acontece quer dizer que então se o scorpion passa a ser uma carta muito utilizada em vários decks de zona é fato também então eu não gosto desse tipo de a de seleção das cartas eu acho que não é essa maneira que eles têm que lidar com esse tipo de carta mas fizeram a gente tem que com trabalhar agora as consequências desse nerf acho que o lizard está com a infelizmente nesse meta atual que alguns decks consegue botar bastante locais na localidade eu acho que você tem um dois mana que pode se tornar um de poder no futuro é bem preocupante eu não usaria mais sendo bem sincero é aí eu lhe dizer os em vários decos de uso no eletro ramp lisa de uso no good cards lisa de a usava no será control lisa de era utilizado em vários decks realmente mas eu acho que dessa maneira que ele está aqui a gente tem que estudar um pouco mais mas a possibilidade a de ele ser uma carta que ele não será tão utilizado por conta disso mas é difícil cara botar quatro cartas hoje nesse meta não eu tiver jogando de será control eu vou querer eu vou querer tirar o valor desse list desse da que o cara usou tá ligado então eu acho que o nerf foi bem pesado não esperava não imaginava esse nerf nele foi uma coisa que impacta também o deck de eletro ramp que usava ele mais impacta outros decks que também utilizava ele como uma carta boa de ele game que conseguiu é que conseguia construir um poder significativo que agora pode levar a esse drawback de menos quatro de poder ficar um dois mano de poder seria razoavelmente ruim para você outra carta que também caiu no raio da galera lembrando que teve dois bancos e dois neves esse foi o primeiro neve teve dois bancos eu não tenho achando aqui na minha conta mas teve o buff na encanto eles também com uma justificativa de que eles queriam que a que esse meta game de constante tivesse mais a mais receio da em cantos ela não estava sendo utilizada mesmo sendo uma tech card pra impedir o efeito constante principalmente de patriota porque não sabe o quanto o patriota está efetivo no meta game é por conta do electro ramp é um deck cheirão e o patriota entrou configurou como cheirão também porque ele é um bom counter do electro ramp ao mesmo tempo que o patriota tem algumas matchups saudáveis e entrava aquele arco de que o patriota é muito ruim contra a série control por causa que a série control roda em cantos então era um deck que não estava sendo muito utilizado porque a usar aqui é com o rampe como chegava muito o daqui de será aquele sério mas o turno no turno 5 era muito enjoado ou então no turno 4 até quando você consegue descer o eléctrico então aquele cinema cedo eu lava muita jogabilidade do será control com esse buff em cantos e o nef no no deck de irá com ramp a eu acredito que o será control ele tem tudo para configurar o melhor daqui do meta game sendo bem sincero com a adição do macaquinho e esse buff na cantos está bem forte está 46 antigamente era 44 então além de ela fazer essa habilidade do constante ela faz um valor muito bom ela comba com os abusos também então a cara foi forte viu foi forte isso aqui está pegado pegadíssimo ficou muito bom para quem gosta de jogar a série control é a dica mas também que se você não estiver jogando série control e quiser calcular um pouco se meta constante a encantos sair para isso lembrando que o cosmo ainda protege suas constantes então o cosmo ainda é um counter da encantos mas o cosmo não está muito a sendo utilizado nesse meta game atual né então tem que tomar cuidado achando eu não tenho ela mas dá para botar não possuída que ela aparecer aqui eu não gostei porque eu não acho que 44 ela ainda a verá jogo tendo bem sincero a habilidade dela interessante porém aleatória ela vai botar um costume a cada local seu eu gostei é bastante bom velho a 42 passou para 44 ela comba também com o sabu mas eu acho que até o momento não tem um deck do meta que configure ganhar valor desses drop zooms nega é que eu morrer ainda é passivo de counter a né será contra ainda onde é que vai conseguir por dia esses decks com chana seriam os decks de kazu tradicional com bastante drop 1 então particularmente eu não sei se isso aqui vai impactar ainda né a muita gente também não tem a carta inclusive eu para poder testar no deck de kazu possivelmente mas é uma mudança que pode ser benéfica mas eu não acho que a carta vai continuar bem do jogo porque eu não acho que seja o poder dela 44 que ela vai ver mais jogo sabe talvez habilidade dela que não é interessante e não o poder ou custo dela eles começaram a prestar atenção nisso também então achando também foi bufada junto com a encantos mais encantes com certeza vai ver muito mais jogo do que ela já vinha enquanto achando acho que a galera ainda não vai continuar tirando o valor dela beleza e aí vemos com o nef pesado que teve pesado não mas o sando ele tava 55 ele tava muito consistente porque eu pode não parecer mas esse dor de poder a mais que ele tinha antes desse nef dava para você conseguir ganhar é dava para você conseguir somar bastante mas bem mais pontos do que você está conseguindo agora então o deck ficou com ele ganha mais fraco ficou com cartas mais fraca o próprio buff no próprio nef no no list de mais o nef no sandman atinge o deck de electro ramp então sandman era 55 né lembrando que ele era quatro humanos um de poder ele foi para 55 agora ele está indo para 53 mas esse 3 de poder é significativo já testamos na live ele já ficou bem mais fraco realmente a conheci menos poder que ele está utilizando e ainda tem a encantos bufado que pode ser utilizada nele somando o poder ainda chegando o valor do seu sandman para você tentar trolar o último turno do amigo então será control está rindo muito com essa atualização demais porque esse é que counterava diretamente o deck e agora o deck foi bufado e esse daqui ainda foi nefado então com certeza será control vai conseguir reinar de uma maneira bem efetiva dentro do metagame que se daqui vai ficar menos popular então patriota também tem que tomar mais cuidado que o deck que segurava daqui de será control era esse e não de patriota patriota era bom contra esse deck então tome cuidado com isso ronaldão valeu você acha que deveria não deveria não eu não gostei eu não concordo com o nef no sandman agora eu sei que a habilidade dele é muito poderosa mas acho que dava para deixar um tempinho a mais para a galera que já gostava desse arquétipo se divertir querendo nós o sandman está uma semana e meia só de metagame ainda para quem não sabe a gente teve sei lá mais de um mês de churro aí a destruindo todo mundo então eu acho que dava para eles conseguirem trabalhar um pouco melhor esse sandman talvez né tomar cuidado com isso que foi uma carta que recentemente bufaram agora já está levando então é muito preocupante isso na minha opinião porque eu concordo completamente que nefar eu concordo completamente que é nefar cartas de maneira muito intensa traz uma descrevisibilidade para o jogo a galera fica com medo de investir de botar cash ou então de formar os seus decks então a eu acho interessante eles poderiam ter segurado um pouco avaliar um pouco como é que seria o meta game esperar né bola chegar a país que eles fazerem as correções que eles achavam certos fazer na minha opinião ainda eu gosto mais um jogo nivelado por cima e não por baixo que é um jogo nivelado por cima é ter bastante coisa poderosa tá ligado e aí você escolhe a coisa poderosa que você quer jogar cara aí quando a gente fala de coisa poderosa a gente não fala de coisas quebradas que são termos diferentes no card game coisas quebradas é sabu com miranha dobo miranha sabu antigo a com drácula aquela brincadeira toda que aquele deck fazia ou então o nosso deck de tantos também na época que o cliente deixava pedra zero e o lote já o que era absurdamente quebrado o deck também foi dois momentos de uma vez na época que de quebrados dominaram a fila e fizeram ter esse o sabu antigamente o antigo ele configurou uns 45 de xrs de sabu um pra cá alterar o outro sabu contou antes abu sabu drácula sabu qualquer coisinha tá ligado então a eu acredito que o metagame tava tava saudável ainda está não tinha nem um deck de resse então eu acho que poderia ter segurado um pouco esse nefe no cinema e porque senão a gente vira uma bola de neve né então como a gente tem muito conhecimento de card game a galera também que me acompanha tem que a gente então que o a próxima o próximo foco em vendência vai ser ela então já que ele está falando de carta muito poderosa que está em vários decks que adiantou que o cumbinho xhook wave do um vai levar né porque tá todos os decks ela muito consistente a carta então ele tem que tomar cuidado com isso com a credibilidade deles então a eu imaginava só bans hoje a bufa carta de co de descarte bufa carta de de ao revelar o faro algumas cartas que diferentemente a possam impactar a meta game assim como foi sendo o buff no cinema impactou meta game para quem não sabe o cinema foi bufado exatamente para counterar um pouco esse meta game de serra control ou de serra hitmonkey né já foi uma coisa pensada só que é que tá você não pode pensar e voltar atrás pensar e voltar atrás você tem que pensar fazer um plano de jogo e pra frente então acho que eles erraram no aspecto de nefar e sandman tão rapidamente acho que poderia dar uma segurada por exemplo no pet da nebula ou então um pouquinho mais adiante mas esses são os nerfs possivelmente já estamos testando na live para quem quer conteúdo de gameplay tem mais na live do que aqui no youtube mas eu posso trazer também aqui para o youtube mas já percebemos que o deck de que o deck de electro ramp já caiu do cheiro 1 por 2 ele já tá bem mais fraco e o será control com certeza vai reinar até esse momento ainda tem uma wave para segurar um pouco será control mas ela não é suficiente talvez então com certeza o será control é um tiro lembrando galera que deve ser dois ainda pega infinito então você gosta de electro ramp não sabão não há literalmente o deck que ainda consegue fazer um bom proveito dentro da ranqueada né galera agora quem joga de a tantos constante que joga de patriota toma cuidado que esse buff aqui pode tirar o seu deck do meta game e é muito consistente e é um banco que realmente vai deixar a carta o dobro de jogada ela já era jogada ela ficar muito mais jogada então tome cuidado com isso galera essas minhas opiniões sobre a otta que teve os nerfs no lizard e no sandman e o buff na xana e na encantos galera isso aqui vai impactar o meta game vai impactar também por causa da nebula então abre um pouco de espaço que agora os decks de sera tentaram dominar o meta game e vamos ver como é que vai ser essa zoelinha galera mas como eu desculpa galera mais conteúdos você pode acompanhar na minha live gameplay todos esses decks aqui já testou testamos mais de 75 decks na ranqueada estamos no nível 150 da ranqueada caímos um pouquinho estava 152 mas testamos eletro novo e o negócio está meio broxado então espero que vocês gostem galera que foi de todo mundo abraço diga aí nos comentários o que você acha do vídeo e é nóis falou fui